Conheça a suspensão hidráulica. Esse sistema vai absorver até 85% da vibração da cabine. Repare nesse vídeo. Enquanto o líquido da garrafa no chão sofre o impacto, a do banco permanece intacta. E o melhor é que sua regulagem é totalmente manual. Sem dúvida uma excelente opção para quem não possui a conexão a ar ou elétrica. Além de ser de fácil instalação. Esse e outros produtos estão disponíveis em nosso site. E aí Obrigado.